Estou aqui com o Caio Fernandes e o Vitor Magalhães, que também são alunos de Sistemas de Informação na PUC Contagem. Nesse episódio vamos falar sobre as relações existentes entre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, número 11 da ONU, que trata de cidades e comunidades sustentáveis e a área de sistemas de informação. Neste episódio, para se referir ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, usaremos a sigla ODS. Segundo o site da ONU, o ODS11 é descrito como tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Vamos começar com a seguinte questão. O que são cidades e comunidades sustentáveis? Olá, João. Olá, Vitor. Bom, segundo pesquisadores da Al-Zaitonai University e de outras universidades no artigo que publicaram na International Conference on Information Technology em 2023, o termo sustentabilidade refere-se à capacidade de algo continuar indefinidamente dentro de um mundo natural e finito. Ou seja, é a capacidade que algo possui de não esgotar os recursos finitos que são necessários à sua existência. Já para os pesquisadores da Beirute, Arab University e de outras universidades, em um artigo que publicaram em 2017 na International Conference on Computing and Applications, eles dizem que o conceito de cidade sustentável é visto na bibliografia principalmente sobre dois aspectos. Um é referente às dependências físicas das cidades, e aí pode tratar da tecnologia para reduzir a emissão de CO2, produzir energia eficiente, produzir edifícios eficientes, rede elétrica, etc. Ou pode se referir a coisas não físicas, como cultura, educação, inovação, inclusões. Ou seja, o desenvolvimento sustentável nessa outra ótica seria o que concentra-se em alcançar o bem-estar por meio da melhoria da vida das pessoas, dando-lhes a chance de viver a vida que desejam. Como exemplo, o primeiro artigo que eu citei, ele lista 10 cidades que são consideradas as 10 cidades mais sustentáveis do mundo pela revista Lux Life Magazine, um estudo feito em 2021. E as cidades são Copenhagen, Amsterdã, Stockholme, Berlim, Portland, São Francisco, Cidade do Cabo, Helsing, Vancouver e Reykjavik. Agora, Vitor, como as cidades e comunidades sustentáveis são estudadas na engenharia de software ou sistemas de informação? Olá, Caio João, tudo bem? O artigo IoT Paradigm Evolution Challenging Proposed Solutions, publicado pelo Science Computer Department de Al-Zatuna, na Jordânia, traz à luz os principais aspectos da evolução de dispositivos inteligentes e desafios que eles possuem quando implantar essas cidades, sendo os seguintes tocos. Sobre segurança, novos meios de garantir segurança são necessários, como algoritmos leves, computação inérea, aprendizagem de máquina. E surgindo com isso, áreas como heterogeneidade e interoperabilidade se tornam grandes obstáculos para garantir a qualidade, suficiência, comunicação e gestão de toda a informação e tráfego nas infraestruturas das cidades e digitalizadas inteligentes. E para garantir que haja um arcabouço para a sustentação de toda essa infraestrutura, a área de escalabilidade é fundamental para garantir processamento e hardware adequados para a operação nas cidades e comunidades sustentáveis. E por que a engenharia de software ou sistemas de informação é importante para esse objetivo da ONU? As áreas de engenharia de software e sistemas de informação são fundamentais para o cumprimento das metas e, para isso, o uso de novas tecnologias abordadas por essas áreas se torna essenciais. O artigo Infrastructure Research Junction está relacionado com a seguinte meta 11 da ODS. Até 2030, garantir acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis e sustentáveis para todos, melhorando a segurança viária, notadamente por meio da expansão do transporte público, com atenção especial às necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiências e idosos. Na pesquisa científica, foi desenvolvida uma infraestrutura de tecnologia com sensores visuais, situada em um cruzamento movimentado da cidade de Auschefemburg, na Alemanha. O objetivo é criar uma solução abrangente de dados para treinar e validar sistemas de direção automatizada, baseada em inteligência artificial. Isso envolve a integração de dados reais, dados gerados em forma sintética e dados aumentados, combinando esses três tipos de dados para formar um conjunto completo e eficaz para que o trânsito local seja bem monitorado e evite acidentes a grupos mais frágeis. E, com base nesse exemplo, a pesquisa dispensa apresentar esse recurso como uma forma de garantir e atingir a meta estabelecida pela ODS. Quais são os benefícios para a sociedade quando a engenharia de software e sistemas de formação contribuem para o desenvolvimento de cidades e comunidades sustentáveis? O artigo Smart Students for Smart Cities aborda diversos aspectos de cidades inteligentes que se alinham diretamente com o objetivo estabelecido pela ODS, especialmente nas formações de indivíduos acadêmicos na área de sistemas de formação, os quais lidam ou lidarão com um futuro cada vez mais digitalizado, sendo essa a perspectiva abordada no artigo mencionado. É discutida a relação de cidades inteligentes, formações de universidades inteligentes, alunos e professores também inteligentes. Como dito no artigo, avaliar o conceito inteligente implica avaliar seus benefícios, desafios e possíveis implicações em diferentes domínios. Avaliar o conceito inteligente requer uma abordagem jurídica, considerando potenciais benefícios e desafios, enquanto leva em conta objetivos e implicações de se implementar o conceito. E com isso a gente percebe a abordagem do sistema de formação dentro de cidades e comunidades sustentáveis. Nós podemos ver como possíveis benefícios a eficiência e otimização de recursos, conectividade aprimorada em toda a infraestrutura, experiência do usuário aprimorada, sustentabilidade e impacto ambiental reduzidos, como consumo de energia, redução e emissão de gases. E quais são os desafios enfrentados por profissionais da área de engenharia de software e sistemas de formação ao implementar soluções voltadas para cidades e comunidades sustentáveis? Para essa pergunta eu vou citar um artigo dos pesquisadores da Accenture Labs, que foi publicado em 2022 na International Conference on Software Engineering. Ele lista os principais desafios, na visão dos autores, para desenvolver projetos de software ou de infraestrutura de TI que são sustentáveis. E aí eles citam, a falta de conscientização das equipes de tecnologia sobre a importância da sustentabilidade, geralmente quando se pensa nos requisitos não funcionais, só se foca no desempenho. A falta de estudos de otimização de tecnologias, existe também a visão de que apenas a parte física da tecnologia impacta a sustentabilidade, então não se olha para a formação das equipes, o design dos projetos, existe também uma escassez de métricas para medir a sustentabilidade de projetos e o impacto da indústria tecnológica não é tão visível quanto da indústria automotiva, por exemplo. Já no artigo da American University de 2024, que foi publicado na International Conference on Cyber Resilience, ele aponta um desafio que complementa esse outro, a produção de hardware, que pode até contribuir com a sustentabilidade de cidades enquanto funcionam, mas que no fim da vida acabam virando lixo eletrônico que impacta no quesito ambiental. Bom, João, você pode nos apresentar exemplos práticos da informática que auxiliam no desenvolvimento de cidades e comunidades sustentáveis? Muito bem, alguns desses exemplos podem ser observados no uso da IoT. O artigo da Faculty of Information Technology, publicado em 2022 na Intelligence Convergence Networks, apresenta uma série de aplicações da IoT voltadas para a sustentabilidade em comunidades digitais. Essas aplicações incluem gestão inteligente de energia, que ao utilizar a IoT as comunidades podem implementar redes elétricas inteligentes, conhecidas como smart grids, que otimizam o uso de energia e melhoram a eficiência energética através do monitoramento em tempo real. Edifícios inteligentes. A IoT também permite a criação de edifícios inteligentes, que utilizam sensores para otimizar o consumo de energia e água. Transportes inteligentes. O transporte de comunidades sustentáveis pode ser otimizado com sistemas de controle de tráfego, baseados em IoT, que monitoram e gerenciam o fluxo de veículos. E, por fim, gestão inteligente de resíduos, que sensores e lixeiras inteligentes monitoram o nível de enchimento e otimizam a rota de coleca. E, João, como as inteligências artificiais podem atuar para alcançar os objetivos propostos para essa agenda de cidades sustentáveis? As inteligências artificiais devem ter um papel crucial na conquista dos objetivos propostos para o desenvolvimento de cidades sustentáveis, como descrito no artigo publicado no Department of Computer Science and Engineering, em 2023, na First International Conference on Circuits Power and Intelligent Systems. A adicação da IA em várias áreas pode contribuir significativamente para esses objetivos. Algumas das contribuições são tomadas de decisão informada, as inteligências artificiais podem ser utilizadas para analisar tendências e padrões de dados complexos, ajudando na formulação de políticas públicas e na tomada de decisões mais informadas e orientadas para a sustentabilidade, promoção de inclusão social. As IAs também podem ajudar a garantir que os benefícios do progresso tecnológico sejam distribuídos de forma justa. Além disso, no artigo que citei anteriormente, a inteligência artificial é citada no contexto de gerenciamento de energia inteligente, onde há uma ênfase na IA sendo utilizada para melhorar a previsão de demanda energética essencial para operação, gestão e planejamento de redes elétricas inteligentes. Para finalizar o assunto, como o avanço tecnológico pode atrapalhar o desenvolvimento de cidades e comunidades sustentáveis? Uma maneira que a gente já citou anteriormente é a descrita pelos pesquisadores da American University, que é aquela da questão de gerar resíduo eletrônico no fim da vida do hardware. Essa emissão de poluentes também é citada em vários outros artigos, a gente tem os exemplos aí da University of NIST de 2023, University of Moldova de 2017, Mihevah University de 2018, Central Washington University de 2024. Então esse é o assunto que mais aparece quando a gente pesquisa esse impacto negativo da tecnologia no desenvolvimento de cidades sustentáveis. Mas há também um outro problema que é citado pelos pesquisadores da University of Alberta e de outras universidades em 2016, que trata das equipes não saberem sobre o gasto energético do seu software. Esse artigo traz uma pesquisa em que eles entrevistaram desenvolvedores de software sobre o quanto eles sabiam sobre o gasto energético desse software. E o resultado é que só 18% dos entrevistados disse que consideram o gasto energético na hora de desenvolver. E só 14% consideram que minimizar o consumo de energia é um requisito do desenvolvimento. Bom, esse episódio foi elaborado como parte da atividade de divulgação científica da disciplina de pesquisa em informática, lecionada pelo professor Lesandro Ponciano do Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas.